Durante muitos anos a TV Globo foi líder absoluta de audiência nas suas produções, principalmente nas novelas. Nesse período dois nomes foram muito importantes para o sucesso da emissora, José Bonifácio Sobrinho, o Boni, e Daniel Filho. Principalmente no auge da emissora, novelas como Selva de Pedra, Irmãos Coragem, e Roque Santeiro, Escrava Isaura, entre outras, algumas chegaram a ter 100 pontos de audiência. O capítulo da morte do personagem João Ligeiro, em Roque Santeiro, atingiu 100% de audiência. Mas nesse vídeo vamos falar de dois atores que foram muito importantes para o sucesso de uma grande novela, Escrava Isaura. Escrava Isaura foi tão importante que chegou a fazer sucesso em países como China, Polônia, Alemanha, Rússia e entre muitos lugares que sequer tinham tradição em novelas. Na Alemanha, por exemplo, Escrava Isaura chegou a ser exibida cinco vezes. Rubens de Falco e Lucélia Santos ficaram eternamente marcados como Leôncio e Isaura, e visitaram várias partes do mundo representando a novela e a TV Globo. Mas eles não eram tão queridos de Boni e Daniel Filho. Daí vale ressaltar que como uma empresa, na Globo, alguns atores tinham mais prestígio e outros menos. Quando a Globo estava preparando o elenco da novela, que foi escrita por Gilberto Braga, tiveram muitas divergências quanto à escalação dos atores. Alguns queriam Cláudio Marzo, como Leôncio, outros queriam Débora Duarte, e Luiz e Cardoso como Isaura. Haviam muitas divergências. Gilberto Braga não gostava da novela, mas em entrevista, o falecido autor alegou que precisava pagar suas contas, e ainda era um novato na emissora, e aceitou as exigências, e escreveu a adaptação do livro de Bernardo Guimarães. Gilberto Braga declarou no livro Autores, abre aspas, acha a novela horrível. Até hoje não entendo por que fez tanto sucesso. Era uma produção horrorosa. Eu não gosto, especialmente, do elenco, nem do meu texto. O que era bom ali era a temática do Bernardo Guimarães, que é muito forte. Mas, francamente, não gosto, fecha aspas, finalizou. Mas o fato, é que o sucesso fez com que Lucélia Santos se tornasse a grande estrela da TV Globo naquele período. E Rubens de Falco nem faria a novela, isso porque ele já estava palavrado para viver o vilão da novela O Espantalho, da TV Record, mas o convite foi irrecusável. Lucélia foi contratada da TV Globo durante dez anos, estrelando diversos sucessos como Locomotivas, Feijão Maravilha, Água Viva, Ciranda de Pedra, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, e Sim a Moça, em 86, sendo essa sua última novela na emissora, há quase incríveis 40 anos. Rubens já era um veterano ator de 45 anos de idade, quando viveu seu auge em Escrava Isaura, como Leôncio Almeida. Como havia dito antes, Rubens não era um dos atores preferidos da alta cúpula da Globo, tanto que depois de Escrava Isaura, estrelou Dona Xepa, o Astro, a sucessora, e depois disso foi demitido da Globo. Nessa época, estava casado com Suzana Vieira, e foi morar em Portugal, onde fez a série Os Maias, e em seguida foi para a TV Tupi, onde atuou na novela Gaivotas, e Drácula. Rubens também fez trabalhos na TV Cultura, e seu maior sucesso fora da TV Globo foi a novela Os Imigrantes, de Benedito Rui Barbosa, em 81, na Band. Rubens de Falco também fez novelas na Venezuela, na TV Manchete, até voltar a Globo, em 84, onde gravou as minisséries Padre Cícero e Grande Sertão Veredas, que foi ao ar em 85. Dez anos depois de Escrava Isaura, é convidado para protagonizar outra novela ao lado de Lucélia Santos, Sim, a Moça, onde viveu o poderoso Barão de Araruna. A novela de 1986, e escrita por Benedito Rui Barbosa, grande admirador do ator. Rubens ainda esteve em Bambolê e Pacto de Sangue. Mas seus papéis na Globo diminuíram depois de uma atitude inesperada. O contrato de Rubens de Falco vencia em 1989, como ele mesmo disse, em sua biografia, na coleção Aplauso, e ao ser convidado para fazer o personagem Antônio do Mercado, na novela Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa, em 88, ele recusou com uma justificativa meio polêmica. Abre aspas, uma das razões de eu ter saído da Globo no final do meu contrato em 89, foi que me recusei a fazer um outro italiano numa outra novela do Benedito Rui Barbosa. Agora, em Os Imigrantes eu fazia um italiano que era meio bronco, mas que lia jornal, pelo menos a bolsa de café ele sabia ler muito bem, e já refinado, já morando num palacete, etc., ao passo que, na vida nova, era um verdureiro de feira. Olha para mim, e vê se dá para eu convencer alguém, carregando um carrinho de verdura. Não dá. Então, eu disse que não queria fazer e aí, você sabe, quando você vai contra o sistema, você é posto de lado, fecha aspas. Antônio do Mercado foi vivido por Antônio Petri. Tanto que quando Erval Rossano, um dos admiradores do ator, estava escalando os atores para a novela Salomé, em 91, Rubens foi convidado, mas tinha uma condição para seu retorno a Globo. Aborrecido pela falta de trabalho, o ator contou em sua biografia como recebeu o convite. Um dia, eu cheguei em casa aborrecido, e mãe sempre sabe como é que a gente se sente, não é? Ela me olhou e disse, pode desfazer essa cara de emburrado. Desemburra porque o Erval ligou. Eu liguei para o Erval, no Rio e ele, eu preciso de você amanhã aqui para gravar 25 capítulos de uma novela chamada Salomé, baseada num romance do Menotti Delpique, porque o Boni não aceitou o ator que estava fazendo. Mas você falou para o Boni que me chamou? Falei, ele só mandou dizer para você que não tem contrato, é só contratação por obra certa. Pela fala de Rubens notasse que não havia um bom clima com Boni, e por isso, mesmo ele tendo tamanha importância para a Globo, não teve mais contrato longo com a emissora, em uma época que isso era normal. Seu último trabalho na Globo foi a minissérie Memorial de Maria Moura, em 1994, depois disso trabalhou na Band, SBT, Manchete e Record, onde fez sua última novela, justamente o remake de Escrava Isaura, como Comendador Almeida, o pai de Leôncio, em uma participação especial. Outros convites recusados foram em novelas do SBT, com parceria com a Televisa, algumas fontes diziam que ele preferia passar fome a fazer novelas com textos mexicanos. Rubens de Falco morreu em 22 de fevereiro de 2008, aos 76 anos, vítima de um ataque cardíaco, decorrente de uma embolia, aos 76 anos. Em São Paulo morreu Rubens de Falco. Ele ficou conhecido pelos vilões inesquecíveis que representou na televisão. Ele ficou mais de um ano internado em virtude de problemas decorrentes de um AVC, no Centro Integrado de Atendimento ao Idoso, CIAI, em São Paulo. Devido ao seu afastamento da TV, muitos não tiveram a oportunidade de conhecer seu talento. O ator se recusava totalmente a falar sobre casamento, e não teve filhos. Lucélia Santos, que atualmente tem 66 anos, tinha apenas 19 anos, quando estreou na TV, em Escrava Isaura. Sua saída da TV Globo, em 87, foi quando recebeu um convite da TV Manchete para fazer a novela Carmen. A novela acabou não sendo um sucesso. Lucélia nos anos 80, além das novelas ficou marcada por estrelar filmes do autor Nelson Rodrigues, e pelo ativismo político, principalmente por brigar por direitos de imagem dos atores, algo que hoje é muito comum, mas naquela época ela era uma das poucas que falavam abertamente sobre o assunto. A atriz acabou pagando um alto preço, e entrou para a geladeira da emissora. Lucélia chegou a ser contratada no SBT, em meados dos anos 90, onde fez algumas novelas, a mais lembrada é Dona Anja, mas não pela repercussão e sim por suas cenas quentes. Em 2001, uma ligação pegou a atriz de surpresa, era a Rede Globo. A princípio ela achou que seria para o filho, o ator Pedro Neschelin, que tinha feito testes para a série, mas o convite era para a Lucélia, que fez durante um ano a médica Jaqueline. Eu até me surpreendi quando eles me ligaram, porque eu tenho um filho de 18 anos, Pedro, que é ator. Aí tocou meu celular e disse assim, olha, é da produção de Malhação. Eu falei, ah, tá bom, um instantinho, já passei para o Pedro, e eu achei que o convite fosse para ele, e fiquei muito surpresa. Depois foi anunciado pela revista Isto É, que ela estaria na novela Sabor da Paixão, em 2002, mas isso não aconteceu. Nessa entrevista Isto É, Lucélia fala que poderia ter renovado com a Globo em 87, mas preferiu ir para a TV Manchete. Acho que a Globo se sentiu traída quando desisti de renovar um contrato e fui para a Manchete fazer Carmen. Acabei prejudicada na minha carreira. Muitos no meu lugar teriam sucumbido, revelou. O fato é que depois de Sim a Moça, Lucélia Santos não conseguiu atuar em nenhuma novela mais na Globo, depois da sua participação em Malhação, sempre que voltou à emissora, foi para pequenas participações em programas do canal, nos anos 2000, teve passagens na Record e na Rede TV. Uma prova que o nome de Lucélia tem restrições na Globo, é a matéria do site Tribuna do Paraná, em 2014. Abre aspas, banida da Globo, a atriz Lucélia Santos recebeu cartão verde para voltar à emissora. Segundo os boatos que correm nos bastidores, a veterana agradou a cúpula durante sua participação no Domingão do Faustão, no quadro Dança dos Famosos. Muitos autores tentaram convidá-la para papéis nas novelas globais, no entanto, sempre tinha seus pedidos barrados pela lista negra da emissora. Ninguém sabe ao certo o porquê do descontentamento com Lucélia Santos, mas acredita-se que tenha um viés político, fecha aspas, contou o site. Apesar desse retorno, ela não foi convidada para voltar à teledramaturgia do canal. Nos últimos anos, a atriz foi fotografada diversas vezes andando de ônibus, e recentemente fez uma postagem em sua rede social, revelando que andava de ônibus para economizar nas passagens aéreas. Além de Lucélia, outros famosos aderiram à ideia dos ônibus, foi o caso do ex-jogador Adriano Imperador e da atriz Narjara Tureta. Mesmo longe da TV, Lucélia Santos segue, e muito nativa, em 2022, foi candidata à deputada federal no Rio de Janeiro, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, tendo pouco mais de 10 mil votos, não sendo eleita. Também participou dos filmes A Serpente, em 2019, Mulher Oceano, em 2020, e Selvagem, em 2021. E entre 2019 a 2020, esteve na novela Na Corda Bamba, na TV portuguesa TVI, contracenando depois de 43 anos, novamente com o ator Edwin Luizzi, seu par romântico em Escrava Isaura. Lucélia foi casada com o maestro John Luciano Neschelin, pai de seu filho Pedro Neschelin. Também foi casada com o engenheiro Davi Akerma, e namorou os atores Raul Gazola e Antônio Grassi. Seu filho, Pedro Neschelin estará no elenco da novela Renascer, que tem previsão de estreia para o dia 22 de janeiro. No início de 2024, em reportagem do Portal Terra, Lucélia revelou que não ganhou um centavo com as vendas das novelas da Globo. Lucélia Santos afirma que foi lesada pela Globo na venda de novelas protagonizadas por ela. Segundo a atriz, nunca ganhou um centavo sobre essas vendas e luta desde então na justiça para reaver alguma quantia. E você, gostava do trabalho de Rubens de Falco? Qual sua novela preferida com ele? E de Lucélia Santos? Você acha que ela poderia retornar às novelas, mesmo sendo em outro canal? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar, rede share de Play Downloads, ativando o sino de notificações, um forte abraço, fique com Deus!